Bom, crianças, e continuando, hoje, segunda-feira, nós vamos falar sobre o meio ambiente, sobre a natureza, sobre o nosso planeta Terra, que foi criado desta maneira por Papai do Céu. Olha como o Papai do Céu criou o nosso planeta lindo, feliz, todo perfeito. Ele criou, hoje nós vamos aprender um pouquinho como que o nosso mundo foi criado, né? O nosso mundo demorou alguns dias para ser criado. Olha só aqui a imagem que eu tenho que mostrar para vocês. No primeiro dia que o mundo foi criado, Deus criou o céu e a terra, mas ela ficou sem forma e vazia. Não tinha nada, só água para todos os lados e ainda por cima estava escura. Isso mesmo. Então, Deus criou o dia e a noite, esse foi o primeiro dia da criação do mundo. Mas ainda não estava legal. Deus gosta das coisas perfeitas, tudo muito perfeito, tudo muito bonito. E Deus continuou a criar as coisas. No segundo dia, Deus, então, ele colocou o firmamento na água e separou um espaço entre eles. Chamou a parte de cima de céu e a parte de baixo de mar. Esse foi o segundo dia, Deus criou o céu e o mar. E Deus continuou a sua criação, querendo que tudo ficasse bonito, que tudo ficasse perfeito. Agora, no terceiro dia, olha o que Deus criou. Como eu disse, Deus gosta das coisas lindas, perfeitas, maravilhosas. Então, ele disse que apareça a terra seca. Agora, tinha terra sequinha. E olha o que mais. A terra seca que cresçam plantas e que cresçam árvores. Então, no terceiro dia, Deus criou a terra seca, plantas e as árvores. E ele continuou a criação. E agora foi no quarto dia. Olha o que Deus criou. Então, ele criou o sol bem bonito, quentinho e luminoso. Esse seria para iluminar o dia. E criou também a lua, prateada, discreta, mas muito linda também. E a lua era para iluminar as noites. E isso foi no quarto dia. E no quinto dia, Deus continuou a criação dele. Então, Deus fez os pássaros para sobrevoarem os céus. Pássaros coloridos, alegres e voadores. Eles pousavam nas árvores. E agora, o nosso planeta estava ficando mais colorido e alegre com o canto das aves. Mas, e os mares? Estavam tão vazios. Então, Deus fez os peixinhos, peixes grandes, peixes pequenos, coloridos, grandes, médios, que nadavam pelos rios e mares. E então, ficou tudo bonito. E isso foi no quinto dia. Ah, mas quem cuidaria de tudo isso? Hum? Deus, como é muito inteligente. Olha o que ele fez. Olha o que Deus fez. O que Deus criou. Mas, ainda faltava alguma coisa. Então, Deus fez os animais no sexto dia. Eram tantas espécies diferentes. Animais domésticos. Animais selvagens. Animais de pescoço comprido, curto. Curtiu, enfim. Eram muitas espécies de animais. E, por fim, Deus criou o homem e a mulher. E isso foi no sexto dia. E aí, quando tudo estava prontinho, no sétimo dia, Deus viu que tudo que ele tinha feito era perfeito, era lindo, era maravilhoso. Então, no sétimo dia, ele descansou. E quando Deus criou o mundo, ele criou, como eu disse para vocês, criou o mundo perfeito, tudo bonito. Árvores, plantas, animais, céu, estrela, águas do mar, águas dos rios. Deus criou, Deus criou dessa maneira, o mundo perfeito, o mundo tão feliz. Mas, aí, o homem que Deus criou começou a poluir o planeta. E o planeta ficou dessa maneira. Começou a construir fábricas. Começou a inventar carros. E os carros começaram a poluir o ar, o meio ambiente. E começou a construir prédios. E começou a sujar os rios. E agora, o planeta ficou doente. E nós precisamos cuidar do nosso planeta. Para que ele fique cada dia mais saudável. Então, eu convido a você, papai, mamãe, titio, titia, crianças, alunos da tia Lu. Para nós cuidarmos do meio ambiente. Para que o nosso planeta fique sempre dessa maneira. Para que nós tenhamos muitos anos de vida. Muita saúde. Porque se nós cuidarmos do nosso planeta. Nós estaremos cuidando também da nossa vida e do nosso futuro. Tá? Um beijinho para você. A atividade que eu quero propor para você hoje. É você falar para mim, crianças, alunos da tia Lu. O que vocês têm feito para manter o planeta limpinho. Para manter o nosso mundo limpinho. Olha, vocês podem cuidar das árvores. Não pode cortar árvore. Não pode jogar lixo nos rios e nem queimar o lixo. Não pode matar os animais. Não pode fazer essas coisas. Porque fazendo isso, o nosso planeta fica sujo. Então, nós precisamos cuidar dos animais. Cuidar das árvores. Cuidar da água. Cuidar para não sujar a água. Deixar tudo limpinho e tudo muito bonito. Quero saber de vocês, crianças. O que vocês têm feito para deixar o nosso planeta sempre limpinho. Tá? E daqui a pouco eu quero ouvir o que vocês vão falar para mim. Beijinho e tchau, tchau.